eu preparei uma atividade de fixação para vocês, tá? Sendo que vocês vão ficar tranquilos, que a atividade ela não vai valer muito em quem está, é lá, é realizando isso, vocês lembram? Todo mundo lembra? É, Gabriel, para mim só estravou na hora que o senhor foi falar. Para mim também. Não entendi, fala de novo. Está travando? O Aldo travou quando você ia falar. Beleza. Nós vamos realizar uma atividade como se fosse um quiz. Vocês podem ficar despreocupados, vocês vão ter acesso ao caderno de vocês aí, tá bom? Não quero ninguém preocupado com o quanto vai tirar, tá? É só um exercício, uma atividade de fixação que vocês vão fazer para que a gente possa cumprir as nossas obrigações, uma vez que o simulado do FTB não teve educação física. Correto? Então vocês podem pegar o caderno de vocês, mas vocês não vão copiar. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um link para vocês, agora no chat, vocês vão clicar no link, eu vou mostrar passo a passo para vocês, ninguém vai ficar nervoso, isso é somente um testezinho. Vocês já fizeram isso em outro conteúdo? Alguma avaliaçãozinha pelo Google Forms? Não, já fizemos jogos, mas não. Então nós vamos fazer juntos, tranquilo, sem problema, tá? Caso dê algum problema, tem dificuldade, o Ti vai solucionar uma outra maneira, não quero ver ninguém preocupado com nota, tá bom? Nós vamos interagir juntos. Eu sei que é dificuldade aí para muitos, não quero ninguém preocupado, para depois, pois, ah, quanto que eu tirei, fiquem tranquilos, nós vamos ter pessoas que estejam realmente online, que realmente estejam prestando atenção na aula, tá? Realizam a atividade, ok? Caso tenhamos algum problema, nós vamos pensar numa outra maneira, numa outra solução para executar, sendo que vocês vão ter que fazer, realizá-los, né? Então é um jogo de perguntas e respostas. Então, para começar, tá? Para começar, eu vou começar a apresentar aqui minha tela e vou colocar o... Não, o tempo é o tempo é o tempo da aula, tá? Fiquem calmos, tranquilos, sem essa pergunta, Renan, vai valer ponto? Não, façam aí, tranquilo, sem estresse, sem problemas, penso, lógico, eu não vou fazer de qualquer maneira, né? Mas vai lá, calma, vocês vão completar e vão enviar para o tio, só isso, mais nada. vamos lá, passo a passo para ninguém ficar nervoso. Vou mandar para vocês agora, deixa eu ver aqui, só um minutinho que eu estou procurando isso aqui, aí, achei o link, deixa eu ver aqui agora, tá, beleza galerinha? Vocês vão clicar aí no link, enquanto o tio vai apresentar a página para vocês, tá? Tá bom. Tá vendo a minha página? vocês estão conseguindo enxergar aí? É a mesma página de vocês, correto? Correto. Correto. Então, galera, abaixo aí, vocês vão digitar o nome de vocês completo e a turma. E aí, vocês vão fazer essas oito perguntas e respostas e depois que vocês terminarem, no canto superior do lado direito de vocês, está escrito enviar, correto? Correto. Assim que vocês marcarem, vocês vão escolher a alternativa, né, vou dar um exemplo aqui, escolhi a alternativa e vou confirmar, certo? Confirmei, terminou, clica em enviar lá em cima, pronto, só isso, tá? Então, devagar, tá? Vocês vão colocar aí, o tio vai ficar aqui à disposição, assim que vocês acabarem, vocês vão colocar para o tio aí, tio, enviei, acabei, beleza, tudo bem? Beleza. Só uma pergunta, é... Oi. A gente vai fazer só na cabeça ou com consulta? Com o que a gente aprendeu? Olha, isso, foi aquilo que o tio falou, é um quiz, é uma atividade de fixação, não fiquem preocupados, tá? com notas, a nota vai ser o quê? A realização da atividade, eu não vou estar aqui, julgando, avaliando pontos, portanto, que vocês vão, estão vendo, que a pergunta, ela não tem pontos, tá bom? Isso não é teste, tá, galera? Entendi. Isso é um exercíciozinho que nós estamos realizando, se você tem a capacidade, né, tem o conteúdo em sua cabeça, está com a cabeça fresca, estudou, tenta fazer sem a consulta, para poder facilitar, tá bom? Entendi, obrigado. Quem tem alguma dificuldade, ah, vou dar uma olhadinha aqui, vou confirmar, não tem problema, tá bom? Isso é uma atividade, se eu fizer sem a consulta e acertar, beleza, se eu fizer sem a consulta e errar, beleza também, desde que, lógico, se eu, ah, caramba, eu tinha certeza que era aquela, mas não era, poxa vida, então, é um exercício, mas vamos trabalhar, nós estamos aprendendo, aí essa construção de novo modelo, tá, do Google, não é difícil, é muito simples, e eu quero trabalhar isso com vocês, para que vocês, em vez de o tio pegar, botar vocês para copiarem, o exercício, o questionário, a gente faz por aqui, entendeu? Entendi, entendi, obrigado. Então, estou aguardando, assim que vocês acabarem aí, é só vocês clicarem, enviar, Renan, enviou, Renan? Enviei, enviei. tá vendo? Aqui, vocês estão vendo a minha imagem, tá vendo? Aqui, está aqui, respostas, tá vendo? Onde está a setinha do meu mouse? Ah, estou vendo. Então, tem um aluno que enviou, aí eu clico aqui na respostas, aí vai aparecer aqui para mim, tá vendo? Eu não botei pontos, são zero pontos, então, Renan, Renan, você botou seu nome, e não botou sua turma, tá vendo? Ah, esqueci. É, pois é, eu consigo ter acesso à resposta do Renan, beleza, galerinha? Então, vão devagar, não tenham pressa, tá? Não tenham pressa, para não fazer de qualquer maneira, o Renan fez com pressa, esqueceu de botar turma, por quê? Depois, quando o tio entrar aqui, se não colocar turma, vai ficar difícil de o tio saber quem foi, tá? E o nome, completo, por exemplo, Yasmin, Yasmin Rezende, coloca o nome, pelo menos o sobrenome, Gabriel Ribeiro, para o tio poder ter facilidade. Quer que eu faça de novo, o tio? Oi? Quer que eu faça de novo? Pode ser, meu amigo, faz de novo, o tio, por favor. A amiguinha que entrou agora, tudo bem? Bom dia, querida. O tio vai colocar um link para você, você vai clicar no link, e vai realizar uma atividade nesse link, tá bom? Fiz, já fiz, acabei. O link tá aí, você vai clicar nesse link, e vai abrir essa paginazinha para você, você vai colocar seu nome completo, e a sua turma, e vai realizar essas atividadezinhas aqui para o tio, por favor. Quando você terminar a atividade, você vai clicar aqui em enviar, tá bom? clicar em enviar, pronto, bem tranquilo, bem simples, ok? Beleza, galera, vamos só aguardando, o pessoal tá fazendo, tá montando. o tio já enviai também. Professor, eu já enviei, o meu chegou? Só um minutinho, Lucas, o tio vai olhar lá, depois, quando vocês acabarem todos, o tio vai pedir cinco minutinhos para vocês, três minutinhos, só para o tio confirmar, se todos vocês enviarem, se chegou direitinho, tá bom? Tá bom. Que beleza. Gostei, porque percebi a facilidade de vocês aí na realização. Na verdade, eu tinha que fazer até com mais atividades, com mais perguntas e respostas, mas eu fiquei com medo da resposta de vocês, da facilidade, de conseguir realmente entrar direitinho aí, mas acho que todo mundo conseguiu aí, dentro de um procedimento legal, ter acesso, que isso que é mais importante, a gente ter acesso ao conteúdo, nós vamos ter outras oportunidades de aprender mais, para poder fazer o nosso teste legal. Só um minuto, Gabriel, daqui a pouco o tio vai ver aí, tá? Se chegou, vai ver de todo mundo, tá? Agora eu não posso ver, e se eu for ver de quem chegou aqui, vocês vão ter acesso à resposta, porque eu estou apresentando a tela. não, não vale ponto, quer dizer, o tio vai pontuar vocês, mas a pontuação vai ser de acordo com quem fez e com quem não fez, só isso, tá? Não vai ter a pontuação de acertei cinco, não existe isso, tá bom? foi um exercício que nós realizamos juntos, ok? Só aguardar os outros amiguinhos, tá? nós já temos aí três exercícios feitos, doze, na verdade, né, que o Renan fez duas vezes. Aqui, Gabriel, terminei, posso te mandar? Oi, pode enviar, só apertar enviar, vai aparecer aqui, catorze, viu? Eu vou dar uma olhadinha aqui, eu vou tirar a câmera, parar a apresentação e já vou começar a ver aqui, porque de repente, dessas 25 pessoas que estão online, alguém de repente deixou a câmera ligada e pode estar fazendo uma outra coisa e não tá aqui 100%, aí não vai ter como a gente ficar esperando a pessoa, né? Sim. De repente a pessoa não tá à disposição da gente, ou teve algum probleminha na internet, enfim. Amiguinho que entrou agora, quem é? Acabei, Gabriel. Obrigado, Rebeca. Obrigado, Rebeca. Boa, 17. Tem pressa, tranquilo, galera, não tem pressa, hein? A gente hoje tirou isso pra gente acabar isso aí e fechar o nosso conteúdo copiando lá no caderno aquele restinho que ficou faltando, pra gente matar logo isso. O meu chegou pro senhor? Gabriel. Vou ver daqui a pouco, tá? Tá bom, tá bom. Vou parar a apresentação aqui da tela. Parei e vou começar a dar uma olhadinha lá, ok? Mas vão dando, vou dar um tempinho ainda pros alunos terminarem. Quem já terminou, vai pegando o caderno pra gente poder iniciar a nossa atividade, tá? Tranquilo. Vou alocar aqui. Tá legal. Vamos lá. Recebi aqui, tá? De Renan, Sabrina, de Daniel, Thiago de Sá, Luiz Felipe, Ana Clara Medeiros, Yasmin, Pedro Lucas, Gabriel Ribeiro, um minutinho. Laís, Gabriel Cabral, Ana Bárbara, Vitória, José Augusto, Diana, Rebeca, Júlia de Silveira, Júlia de Lima, Estefane e Rafaela. Ok? Já chegou, Júlia. Alguém ainda está fazendo, galerinha? Eu acho que está certo, galera. Chegou mais de duas aqui, deixa eu ver. É isso mesmo, está certinho. acho que foi todo mundo, porque tem eu também na sala e tem a coordenação, que tem uma coisa aí também, né? Então, acho que está certinho, sim. Aqui está marcando, está marcando quantas pessoas aí na reunião para vocês? 25, galera? 25. 25. Beleza. João Pedro, você conseguiu fazer? João Pedro, eu vou mandar para você um link agora aqui no chat, você vai clicar e vai preencher esse formulário. Primeira questão é seu nome completo e a sua turma. Você vai realizar seu nome completo e a sua turma, vai preencher, vai marcar as questões corretas. É só marcar, não é, gente? Sim. Não precisa confirmar, não. Só marcar e depois enviar, não é isso? Sim. Beleza. Então, vou mandar o link agora. Você vai entrar nesse link aí. Tá? Não, João, fica tranquilo. É uma atividade, sem problema de errar, acertar. Se você tiver dificuldade para responder, você pode consultar, tá? Eu aconselho a você tentar responder sem consulta. Fica tranquilo. A pontuação vai ser em cima do que fez ou não fez. Não é em cima de quem acertou mais ou quem acertou menos, tá bom? Clica aí nesse link. O time vai aguardar você aí por três minutinhos. É rapidinho. Fica tranquilo que é bem rápido e bem simples, ok? 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 Enquanto isso, o amiguinho vai fazendo aí e até ele me enviar, o time vai realizando aqui aproveitando aqui que vocês já responderam. Já vou fazendo a chamada, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Arthur Sardinha. Arthur faltou, né? Sim. Vocês estão me ouvindo, né, galerinha? Sim. Arthur não veio. Não veio, não veio. Beleza, João Pedro. Breno Dias. Deixa eu só confirmar lá. Enquanto isso, vamos pegando o caderno aí, tá? Eu já tô vendo aqui e vendo quem fez aqui, quem chegou e não chegou, chegou e não chegou, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Carolina Araújo. Carolina Araújo. Não veio, não. Carol não está presente, galera? Presente. Daniel. Daniel Tavaite. Oi, tia. Daniel tá presente. Ele tá presente. Daniel não tem presente aqui. Diana tá presente. Tô aqui, tia. Ellen. Ellen está presente? Não. Ellen não está presente. Gabriel Cabral. Aqui. Gabriel Cabral está presente. Gabriel Maurício, não. Gabriel Ribeiro, sim. Gabriel Ribeiro, sim. Gabriel Soares. Gabriel Soares não está presente. Procurando aqui, tia. Júlia. Presente. Não tá não, tia. Gabriel Soares está presente, não. João Gabriel. Também não está. João Pedro de Andrade. Tá aí. Tá. José Augusto. Tá aí também. Presente. Júlia de Lima. Presente. Júlia da Costa. Júlia da Costa. Não está presente. Júlia Silveira. Está presente. Kemely Beleza, Ju Rafael Presta atenção, meu amigo Tô colocando um link aí pra você No chat, você vai clicar E vai fazer esse exercício aí, tá? Bem simples Sem preocupação com nota Tá bom? Se tiver dificuldade E não conseguir responder Pode consultar pra você saber Qual é a resposta Tá? Tá, valeu, tio Aguardo Eu não vou Você Tá bom? Só clicar aí Todo mundo já fez, só falta você Entendeu, Lucien? Entendi, entendi, entendi Oi Então vai lá, então vamos Tá? Tô aguardando, tá bom? Laís Presente Lucas Filipe Pedro 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 Vitor não fez Rafael Lucien está fazendo Rafaela de Oliveira presente fez presente Rebeca fez Gabriel Pedro Lucas falou que você pulou ele Pedro Lucas falou que você pulou ele Oi Sim, sim, mas eu quando eu falei o nome dele, eu vi aqui ele fez sim, está presente, está bom Sabrina Tito, estou aqui Stephanie Tito, presente Tá beleza, Renan É porque eu vi aqui já, tá Stephanie Presente Fez Tiago do Céu Botou no chat Tiago Tiago de Sá fez, né Fez Vitória da Silva Presente Fez Yasmin Yasmin Presente Igor Não, né E aí, Lucien, já fez? Faltou uma questão Falta uma questão Beleza, tranquilo Tranquilo, sem pressa Enquanto isso o Ti vai pegando o caderno vai pegando o caderno que o Ti vai botar a atividade onde a gente parou pra ver se a gente termina esse finalzinho aí pra acabar logo com isso tá bom Semana que vem a gente fica à vontade Ok Ok E aí E aí E aí E aí Terminei, tio Terminou, meu amigo? É, terminei Beleza Vamos lá, agora eu tive a mostrar Agora eu tive a mostrar pra vocês, galera Rapidinho Como que funciona aqui Tá? Como que funciona o que o tio Montou pra vocês aí, tá? Vou apresentar a tela aqui Todos vocês vão ter acesso Como foi realizado E aí a gente sabe o desenvolvimento da turma De uma maneira geral Vocês estão conseguindo visualizar aí a tela? Pra mim não apareceu nada, tio Pra mim também Pra mim Então Agora tá apresentando Agora apareceu E agora? Agora? Agora foi Agora foi Agora foi Vai aparecer devagarzinho, tá? Exatamente Beleza Então Vou aguardar mais um pouquinho Que tá todo mundo recebendo ainda Aí vocês estão percebendo E ó Informações Aí aqui tá Digite o nome completo da turma Tá vendo? Então aqui Tá o nome de todo mundo que fez Ficou Marcado pro tio, ó Quem fez pelo primeiro E não botou o nome da turma Tia, não tô entendendo nada Só você tá travando Mas enfim Gabriel Dá pra entender nada O que ele tá falando Foi Câmera lenta A gente não tá conseguindo te contar É que tem a internet dele Não, agora dá pra A internet que tá caindo Melhorou? Melhorou 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 Vocês estão conseguindo ver aí agora? Sim Aí que 92 pessoas da turma Responderam Uruguai 8% Responderam Estados Unidos Estão vendo? Ó Então a maioria da turma Acertou Entendeu? Entendeu? Na número Na número 2 96% Acertaram Colocaram Juan, Carlos, Seriane e Gravier E apenas uma questão Uma pessoa 4% Colocou Charles Miller Tá Aqui 84% Acertaram Com o ano de 1935 Foi o ano que o futsal chegou no Brasil E 8% Erraram Botando 1891 Galera 1891 Eu coloquei justamente Pra confundir 1891 foi criado o que? Vôleibol Vôlei Basquete Basquete O vôlei Vôlei É Na nossa primeira Bimestre Foi o basquete Então 1891 Foi criado o basquete No número 4 Todo mundo acertou 100% da turma acertou O futebol de salão Se alguém coloca salão de festa Eu quero quebrar o meu computador Entendeu? No número 5 Dois tempos de 20 minutos 23 pessoas acertaram Duas pessoas erraram Por quê? Isso aqui Eu coloquei pra confundir Também, galera Dois tempos de 45 minutos Acontece em qual esporte? Futebol 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 de campo Aqui Número 6 Tiba, você tá multado Deixa eu aguardar um pouquinho Tá sendo áudio pra cima Não, desmutou Já melhorou aqui Melhorou Melhorou agora? Vou voltar pra lá Sim Melhorou Melhorou Estão vendo aí o número 6? Sim Sim Jogadores Aqui Oficial Qual a medida oficial Qual a medida oficial da baliza Então assim O balanço da turma Turma no geral Foi muito positivo Por quê? Porque em todas as questões Vocês conseguem perceber Que em todas as questões A grande maioria da turma A maioria da turma Acertaram Por isso que ficou verde Entendeu? Então assim Achei bem bacana Achei bem bacana Bem tranquilo Espero que vocês também tenham gostado Vocês estão me ouvindo? Sim 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 Gostou muito Foi ótimo Maravilha Por mim você faria isso Isso bem Bem tranquilo Também Também Gostei Gostei Também Supima Da próxima vez Da próxima vez Que a gente for realizar Aí o negócio vai ficar mais apertado Que todo mundo já fez Aí eu vou fazer O que? Pra gente colocar Pra botar Pra valer ponto Aí o bicho vai pegar Vamos lá galera Todo mundo me ouvindo Sim Agora vai ser no caderno? Sim Sim Isso Vamos pegar Gabriel Gabriel Soares Chegou agora Gabriel No final da aula Tá falando no chat O tio fez O tio fez uma avaliação No final da aula Você fica aí com o tio Pra você poder realizar Tá bom? Beleza Tranquilo Gabriel Só não sai Quando o tio vai liberar todo mundo E você vai ficar aí Pra gente poder realizar Uma avaliação rapidinho Coisa boba Tá? Um exercíciozinho A gente vai mandar um chat Pra você aqui Ah Pois é né Gabriel Tá jogando Tá perdendo a hora É isso Deixa eu ser fofoqueiro Daniel Gabriel O chat tá aí Você vai Entrando aí E vai fazer Fazer Só clicar Vai Pelo primeiro Era que Está Não Seu nome Com Com Ple Tu Tá Tio Só Tá 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 Ele fica falando Separa em sílaba Você Pode Ah Ah Tá Pura Gabriel O salte tá Travando muito Deu que eu escutar Uma palavra Verdade A gente fica falando Em sílaba Realmente Beleza, galera? Acho que tá, não, tá aí Voltou, voltou Abraça, pode repetir tudo que você falou antes Que não vai entender nada Oi 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 Melhorou agora? Sim, sim Beleza, galera Só aguardem vocês Eu trava no jogo Estou com um probleminha de conexão Gabriel, e vai realizar o exercício Botar seu nome completo Vem a opção A, ok? Agende de novo, Ti? Não, o Gabriel Que acabou de entrar e não conseguiu Entendeu? E também não me responde Aí o chat, você entra aí, tá? E faz Depois, quando você acabar de fazer as atividades Você clica em enviar Galerinha, nós paramos aonde? No caderno Acho que foi em passe Não sei Passe Passe Tchau, tchau 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 E aí Não tô vendo aí? Não tô vendo não, né? Nem eu? Pra mim tava uma tela branca Pra mim também Pra mim tem tela nenhuma Só a dele Agora voltou a dele Pra mim a tela dele tava toda branca Agora voltou Pra mim a tela dele tava toda preta Vamos sair e entrar Pra ver se volta Pra ver se aparece Não deixa, ele já saiu Gabriel também saiu E aí, mano? E aí E aí E aí E aí E aí Voltei, galerinha. Bom, melhorou já um pouco. É, eu tive que dar uma saída e voltar, que tava dando muito leque, tava bugando, né? Aham, aham. Devido ao nosso probleminha aí, tá? Não tem problema. Eu vou tá fazendo o seguinte, semana que vem a gente copia no primeiro horário, falta pouquíssima coisa pra vocês, tá bom? Tá bom, tá bom. Até não vai adiantar que quando eu fui colocar aqui pra vocês copiarem, foi onde dá mais lag, quando eu vou compartilhar minha tela dá lag, tá? Então, ó, Gabriel Ribeiro, tá aí ainda? Tá, tia. É, o Brandão tá aí ainda. Eu voltei, voltei, tio. Consegui fazer. Beleza. Então, galerinha, ó, vocês podem sair, né? Eu vou ficar só com o Gabriel Ribeiro, ok? Brandão, tia. Brandão, né? Brandão, Brandão. Tchau, tio. Tchau, tio. Gabriel Brandão, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau. Foi mal, Gabriel. É o outro, é o Gabriel Brandão que eu quero. Ele tá aí ainda? Gabriel Brandão. O Gabriel Brandão tá aí. Abraço, galera. Gabriel, você vai clicar nesse link aí que o tio vai botar agora pra você aí. Ah, já fez o dever? Já chegou lá pra mim? Deixa eu ver aqui. Sai não, calma aí. Já fez, Gabriel? Já clicou? Conseguiu fazer tudo direitinho? Enviou? Ele falou que sim. Então, beleza. Então, tá liberado também, tá? Podem sair aí, galera. Porque a minha internet tá ruim. Já conseguimos cumprir aqui nossa... Já são... São 8h56, tá bom? Semana que vem a gente dá uma terminada legal aí. Fiquem com Deus, galera. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado.